Oi, nesse módulo vamos aprender sobre as matérias-primas e o processo de fabricação, porque temos produtos Tupperware de Baseline e todo o processo até que recebemos o vitrine. Vem comigo! Tudo começou em 1945 nos Estados Unidos com o engenheiro químico Earl Tupperware, que criou um novo produto plástico capaz de armazenar alimentos e aumentar a sua durabilidade. Sua primeira criação foi uma tigela com tampa maleável, que possibilitava a retirada do ar do interior do produto. Além disso, a tigela evitava o contato do alimento com o ar, mantendo a qualidade dos alimentos e o armazenamento de líquidos sem risco de vazamento. Naquela época foi uma grande inovação, uma vez que se guardavam alimentos em latas e vidros, pois eram poucas as pessoas que tinham condições de ter uma geladeira em casa. Esse produto foi batizado de tigela maravilhosa. No início foi vendido em lojas, mas observou-se que as pessoas que compravam não sabiam como utilizá-la e não conheciam todos os benefícios do produto. Ou seja, alguém precisava falar do produto e demonstrar as suas funcionalidades. Foi aí que nos anos 50 surge o conceito de demonstração. Brownie Wise, vice-presidente da Tupperware, criou o sistema de vendas através de demonstrações, se tornando a chave de sucesso das vendas na Tupperware. Em alguns momentos vamos te levar a uma festa de casa de Tupperware. Hoje a Tupperware é reconhecida mundialmente como sinônimo de qualidade no seu segmento. está presente em mais de 100 países, no Brasil desde 1976. A fábrica fica no Rio de Janeiro e agora você vai conhecer todos os detalhes do processo de fabricação. Tudo começa com as matérias-primas de altíssima qualidade que são utilizadas na fabricação, como o polipropileno, matéria-prima das Tupper caixas, e o polietileno, matéria-prima dos jeitosinhos. Vamos ver algumas curiosidades da fabricação, como a Eco Tupper, por exemplo, que chega aqui nessa sala já nesse formato, entra nessa máquina, conhecida como sopradora, e sai assim, ó. Prontinha. Ah, e quando o produto tem decoração, vai para a máquina que decora e ganha esse visual. Em seguida, nossas queridas garrafas são embaladas, seguindo o caminho por essas estrelas e, por fim, são colocadas nas caixas de pedidos. Viu que bacana? E para entendermos melhor sobre os produtos, começamos pelo que consideramos base line, ou seja, os produtos que são essenciais para toda a cozinha e estão sempre presentes no vitrine. Os moldes desses produtos, em sua grande maioria, são nacionais, como esses aqui, e ficam em nosso país garantindo uma fabricação contínua, como a Eco Tupper, que a gente acabou de ver, Crystal Way e todos esses outros. Outros produtos são feitos com moldes importados, ou seja, moldes que são revezados entre vários países, e por isso a fabricação só acontece quando eles estão no Brasil, como, por exemplo, a linha Vent Smart e aqui a Clear Mate. Outras oportunidades especiais aparecem com produtos com decorações exclusivas para aquela temporada, como, por exemplo, essa jarra com tendência de azulejos portugueses. Foi legal, né? Depois que vimos todo o processo de fabricação, entendemos melhor porque é tão importante adquirir o kit inicial no começo da sua atividade de consultora. Ele é composto por esses produtos queridinhos de venda. O kit inicial é composto por produtos das principais categorias, que são aqueles que estão sempre presentes no vitrine, ou seja, produtos que são garantia de venda. Também são ideais para fazer receitas práticas nas demonstrações e encantar as clientes, sendo a porta de entrada para quem ainda não conhece os produtos Tupperware. Agora que você conheceu os segredos da fabricação dos produtos Tupperware, vai poder explicar melhor para as suas clientes, porque algumas oportunidades são únicas, e porque alguns produtos acabam não voltando no próximo vitrine. Tenho certeza que com essas informações, as suas vendas vão ser muito mais fáceis daqui para frente. No próximo vídeo a gente vai aprender sobre a durabilidade dos produtos Tupperware, com testes de qualidades super bacanas. Até lá!